E essa tá a galera apaixonada Uma forma de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você tenta, mas o sono se desplanda Não faz de tudo para comer, não adianta É um momento de saudade e de orgulho Não vem me procurar, sim Quem esquecer não chora Quem só rir na lema Quando se esquece e dança Não se abisca a cena Quem esquecer não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É quem vai me amar Se gostar aqui Quero exerção pra vocês Alivando vocês que no mundo estaremos aqui